Pizza, por uma libra. Suco de laranja, por uma libra. Leite, menos de uma libra. Escova de dente, uma libra. Chicken burger, hamburger and cheeseburger, por uma libra. Todos os tipos de McFlurry e sundae, por uma libra. Cedura e batata frita. Torta de maçã e donuts. Camisinha, por uma libra. Shampoo, muito menos de uma libra. Eu acabei de comprar um donuts, um cookie e um energético. E isso me gostou, 96 centavos. Qualquer um desses filmes, por uma libra. Caneca, copos, só uma libra. Qualquer um desses cereais, só uma libra. E qualquer um desses energéticos, por só uma libra. Uma barra do chocolate Tobleone, por só uma libra. Qualquer uma dessas pizzas, por só uma libra. E qualquer uma dessas refeições congeladas, por só uma libra. Batata frita, muita batata frita, só uma libra. Quatro picolés, só uma libra. Cinquenta e nove centavos. Viu só? É muita, muita, muita coisa que você consegue comprar com apenas uma libra. E não só isso, mas... O meu melhor amigo tá no Brasil, e eu tive uma ideia de fazer com ele esse seguinte. É... Ele pegar 50 reais no Brasil, e ver o que ele consegue comprar com 50 reais no Brasil, e eu pegar 10 libras aqui, e ver o que eu consigo comprar com 10 libras aqui. Porque 10 libras é o equivalente a 50 reais. E é comida de rolê, tipo, salgadinho, sanduíche, ver o que ele consegue comprar lá. Tá aí o vídeo dele. Opa! O Eliezer pediu pra eu gravar um vídeo aqui, gastando 50 reais pra comer umas paradas no McDonald's, em alguns lugares. Bem, começar pelo McDonald's, e aí eu... Ué? Merda assim? Que que é isso aí, Vitor? Tá dormindo na rua, cara? Que que é isso? Vamo ali comigo. Vamo comer um sando bom, pago pra você. Vamo lá. Vamo lá então. Me dá dois McFlows. É, dá dois dedos. Então, beleza então. Bora lá pro mercado, hein? Ok, bora lá então. Tamo aqui no mercado, e é isso. Qual é, cara? Ah. Tem uma cereja aqui, hein? Chocolate, uma barra de chocolate. Dois de agosto. Aliás, é isso aí. 50 conto deu pra comprar dois hamburgões do mais barato, no McDonald's, e dois McFlurries. Deu pra comprar uma barra de chocolate, um refrigerante de dois litros, Guaraná, e dois iogurtes. É isso aí. E então, falou. Falou, 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 Vitor. Falou, falou, Vitor. Falou, até mais. Mais, até mais aí. Ok, agora é a minha vez. Agora é a minha vez de fazer a compra do rolê. Bora lá. Tchau, tchau, tchau. Vamos às contas. Dois McFlurries. Dois cheeseburgers. Uma Pepsi. Um croissant. Um espaguete. Meio quilo. Espaguete. Quatro picolés de chocolate belga. Muito bons. Uma barra de chocolate. E um Kinder. Três Kinder ovos. Três Kinder ovos. Ah. E ainda me sobraram Um pound e dezesseis cents. Então eu nem ultrapassei os dez pounds. Nem gastei os dez pounds. Olha só o tanto de coisa que eu comprei, cara. Tchau, tchau.